fala pra gente aí, pra quem não te conhece um pouquinho da sua história e conta pra gente tudo que mudou nesse um ano pra cá e você foi até pra Dubai, né? Morar em Dubai, né? Rapaziada, é o seguinte, muita coisa aconteceu de lá pra cá, inclusive realizei um dos sonhos que foi ir morar em Dubai oficialmente, não é tipo assim, uma viagenzinha de um mês, não, é tipo assim, literalmente viver a vida de morador no lugar mais próspero e também caro do mundo, né? Mas que não necessariamente a gente precisa entrar nesse mérito, mas antes, né, da gente chegar nesse ponto que eu acho que é tipo assim uma parte bem relevante da minha história, né, que foi muito marcante pra mim e me fez crescer muito como pessoa e que hoje eu acho que me até traz um diferencial pra outros países do mercado e até justifica alguns dos resultados que eu tenho hoje, a gente tem que voltar na minha história lá do começo, né? Sim. Cara, eu acho que pra muitos de vocês, né, que acompanham aí o canal, eu acredito que vocês já tenham visto histórias de pessoas que saíram do zero, só que muitas das vezes essas pessoas saíram do zero e não teve nenhum acontecimento marcante que às vezes marcou muito a história das pessoas, simplesmente às vezes eram pobres, né, assim como eu era, e porra, a partir e depois desse momento ali que elas eram pobres, acabou que tipo assim, elas descobriram alguma metodologia que fez elas ganharem dinheiro. Comigo foi assim, só que diferentemente disso, aconteceram alguns acontecimentos marcantes, né, tipo por exemplo, quando eu tinha 11 anos de idade, basicamente, se eu não me engano, tá, na época era, eu não lembro muito bem, mas era por volta de 2015, 2016, depois vocês façam a minha conta certa, que eu sou de 2004, eu comecei no mercado de criptomoedas. Era absurdo, né, pensar que tipo assim, hoje eu ganho dinheiro com o mercado digital, já faturei aí praticamente 10 milhões de reais, com o mercado de infoprodutos, e porra, querendo ou não, o estopim disso foi o mercado de criptomoedas. Porque nessa época, eu já tinha interesse por ganhar dinheiro, eu tinha um computador, eu era um nerdzaço, tá ligado, nerdzaço, e eu ficava o dia inteiro lá, pesquisando formas de ganhar dinheiro. Eu apareci lá, mercado de criptomoedas, fazendo algumas pequenas, vendo alguns anúncios na internet, coisa do tipo. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o mercado de criptomoedas, então foi bem bacana, só que porra, eu não levei pra frente. Aí, começaram a vir a usar acontecimentos marcantes, né, que eu comentei com vocês. Eu era um garoto, tipo, super do bem, nunca fui um cara, tipo assim, acima da média, só que... Eu era um garoto, tipo, super do bem, eu era um garoto, tipo, super do bem, eu era um garoto, tipo, super do bem,